Eu vim andando e me perguntando Até onde isso vai dar? Mas não encontro um outro caminho Vou andando, tenho que chegar Eu tenho que saber Se é só dessa vez pra você Porque eu quero mais E você tanto faz E quando chego perto do seu beijo Estou ardendo para me perder Me perco mesmo, eu não tenho medo Estou sabendo como arrepender Se eu não te levar Eu sei que vou te perder Não quero te amarrar Esse não é o lugar Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Estou de lado, um pouco perturbado Com vontade de te esquecer Mas quando a gente cruza os caminhos Muda tudo Vamos entender Eu quero ir até o fim Não vou apressar Sempre que sou capaz Eu quero te amarrar Eu tenho que saber Se é só dessa vez Pra você Porque eu quero mais Meu bem, eu quero mais Mais Eu quero mais Eu quero mais Devagar Devagar Não vai ser Onde foi para Seu lado é legal Eu não vi mais Pois agora tanto faz A bola encheu demais Apesar De gostar De gostar Não passei A limpo Meus erros Não vai ser De gostar Onde foi parar o seu lado antagrão? Eu não vi mais, pois agora tanto faz A bola encheu demais Apesar de gostar de você, não passei A limpo meus erros Like a, like a baby, like a girl Louca a minha altura, like a girl Essa é a nossa valsa, laica Vem que eu te ensino a dançar Vou morrer só de pensar Toda a sua transmissão Like a girl Like a girl Oh, like a girl Ei cara, qual é? Qual é seu lugar? Pelas ruas tortas, estamos sem lar Like a, like a baby, vamos dançar Gosto do seu jeito, lá e cá Quero a nossa ativação Vou morrer se não tentar Like a girl 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 Like a…